Bem, gente, estamos aqui agora para o primeiro DVD aqui, ao vivo, diretamente de Olinda. Vamos lá, começa aqui por Gil do Tripolor, nosso amigo Sonny, o tocador, César, Bruno e Marrone, Beck Vogel, e a Lucy e Ramon, o produtor da banda aqui, Anderson MacLeod, E aqui nosso amigo Gilson, Cleiton, 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 aqui ó, nosso amigo Samu, E eu, Take my name, tamo e. Tamo lá, cara, vai! Amor, esse nome é um pouquinho. Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas, falei com a rua Falei com a rua, falei com a rua Falei com o banco da praça, tentando te esquecer Adoreci e sonhei com o tempo Um sonho com o desempenho provocante Me deu um beijo doce e me abraçou Minha hora era no mundo alto do amor Já era assim, eu guardo a minha cor Seu pai é um sumo e me aguento Eu não me enriquei, sou um cara querendo Eu não me enriquei, sou um cara querendo Seu pai é um amigo, me bate a me prender Faça tudo por mim, mas não me deixe Ficar treva Só eu vou ser feliz, provocante Meu beijo doce e me abraçou E bem na hora era no mundo alto do amor Já era assim, eu guardo a minha cor Eu não me enriquei, sou um cara querendo Seu pai é um amigo, me bate a me prender Eu não me enriquei, sou um cara querendo Eu não me enriquei, me bate a me prender Seu pai é um amigo, me bate a me prender Faça tudo por mim, mas não me deixe Ficar sem ela Eu não me enriquei, meu beijo doce e me abri Deu upon, sou um cara carente Eu não me enriquei, me bate a me prender Eu não me enriquei, me bate a me prender Eu não me enriquei, me bate a me prender A CIDADE NO BRASIL